Vamos, tigre é o Cordeiro Que foi morto, santo, santo ele é Cara de quem sabe, vai, vai Um novo cantinho, não quis aceitar Sobre o trono do céu Vamos cantar de novo, tigre é o Cordeiro, aleluia Vai, vai, tigre é o Cordeiro Que foi morto, santo, santo ele é Santo ele é Um novo cantinho Um novo cantinho Ao que se acerta Sobre o trono do céu Você conhece, levanta o canto Aleluia, vamos lá, vamos lá, vai Santo, santo, santo Eu sou o poderoso Que era e é Com a criação do rio É tudo para mim E eu Levante os seus braços E adora o Senhor Começa a falar palavras de alegria E palavras de gratidão Você tem algo para falar com o seu Deus Fala com ele porque ele está te ouvindo Ele ainda procura verdadeiros adoradores Esse Deus maravilhoso Podemos curioso Ainda procura verdadeiros adoradores Que o amor e o Espírito de verdade Aleluia Parte 2 Parte 2 Parte 2 Vai Estás vestido Parco-íris Aleluia Onde a dignação Sol, sol e cadre Luzes Relâmpagos Vem comigo, vem comigo Lovor, som e glória Barco-íris Oh! Fala Santo e Florent Lado, santo, santo Com a criação, com a criação E eu te adorarei Senhor, nós te adoramos Porque é sinto em louvor É sinto de alegria, de honra, de glória Por isso eu fico maravilhado Com vocês Eu fico Mais uma vez Maravilhado, maravilhado Quero ouvir Estasiado Eu fico Eu fico Jesus Vem Misteriosa Oh, santo Santo Aleluia 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 Com a criação Com a criação Eu Estudo para mim E eu E as palmas comigo Senhor Aleluia Aleluia Meu Deus Meu Deus Meu Deus São vocês Santo, santo Santo, santo Santo, santo Meu Deus Que era e é Que era e é E há de mim Com a criação Eu canto Com a criação Eu canto Com flores ao reino É estudo É estudo É estudo Para mim E eu te Adorarei Se vocês Vão nesse lugar Adora ele mesmo Adora ele Levanta sua voz Para ele Nesse momento Começa a falar com ele Levanta sua voz Alta Fala Senhor Tu és estudo Para mim Eu estou vivo Por causa da tua amor Eu estou vivo Por causa da tua mão Por causa da tua graça A misericórdia Começa a falar com ele Porque Deus ainda procura Verdadeiros adoradores Que não adore Que é espírito Em verdade Não porque eu estou falando Para você falar Não porque eu estou falando Para você fazer Mas porque você tem Sente vontade De falar com ele Deus Aqui está o teu povo Te adorando Meu pai Derrama sobre ele Um renovo Derrama sobre ele Um renovo Deus Aqui está o teu povo Que te adora E fala contigo Fala pra eles Que tu és amigo Tu és pai de amigo Ei Santo, santo, santo Eu vou, eu vou Que é, é, é Que é, é Com a criação Eu canto Eu canto Eu canto Aí na tua frente Eles não se cansam De falar que tu és santo Santo, santo É o senhor dos exércitos E é isso que nós vamos Cantar agora Santo, santo Santo, santo E é o senhor dos exércitos E é o senhor dos exércitos Com a criação Glorificam o nome de Jesus Glorificam o nome de Jesus Glorificam o nome de Jesus Aleluia Bete Amém É Amém Amém Amém